olá bizarro vem carro aí deixa o carro passar vai pode vir parceira nessa pilha aí ó que vai começar o bagulho mais virado do programa pânico do momento estamos aqui em são paulo pra fazer o que nicole vericórdia encher a cara troféu mauri dumbo não é mauri dumbo não é troféu marie júnior melhor dizendo vim cá só tá nós dois hoje aqui na parada ou não não aqui é o nosso terceiro convidado ele não aparece pedrinho mostra alegria 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 dele como você já sabe nós vamos ter que degustar esses drinks maravilhosos feito pela erica você bebe muito não eu gosto de fazer os outros beberem eu bebo para ficar alto e hoje tem um evento fantástico aqui que é mais um dos eventos para arrecadar dinheiro porra de feio sério e quando a gente chegar no grau etílico maravilhoso vai ter o sorteio dos temas ea gente vai ter que entrevistar as pessoas celebridades aqui sem que elas percebam nós estamos completamente embriagados para começarmos aqui é 3 2 1 já em já meu amigo vambora troféu mauri júnior agora no pânico bora pedrinho caiu a cabeça eu fiz uma tema opa tem bebida chegando aqui o danicol é a base de champanhe bota narcisa para cair idade e que é muito sal hoje o zoom oi vai tremer ele aí olhe oi olha aí boa edição Mete aquela música, assim, ó. O tema é gravidez de gente arruda. Saber quem é o pai, né? Ai, que tudo! Ivo Meirelles, presidente do Brasil. Presidente do Brasil. Da Mangueira. Pronto, Nicole. Roda, Nicole, roda, Nicole. Olha a Nicole, a Nicole na performance. A Nicole tá gostosa, hein? A Nicole não tá pura, não, hein? Tô sim, menino, que aí? Percebeu. É o quê? O pânico, né? Não, não. Programa da Marcia Goldschmidt. Já viu a Mangueira entrar? Eu vou te mostrar. Hoje o couro vai comer. Aue, Imperatriz. Sabe de nada, inocência. Sabe de tudo, acusado. Tá vendo o bafafá aí que a Geisa Ruda tá grávida? Não sei nem quem é a Geisa Ruda. Para. Não sei quem é a Geisa Ruda. Não sei quem é a Geisa Ruda. Nem você sabe o que é. Nem você sabe o que é. Ai, ai. Eu sei. É da faculdade. Agora eu vi seu cabelo, eu lembrei. Ela usou o vestidinho rosa na faculdade. Ela bombou, fez plástica, fez cirurgia nos grandes lábios. Nicole não tá pura não, gente. Ele percebeu. Ele percebeu que ela tá doidona. Eu sei. Percebeu muito. Deixa eu tirar sua boca. Eu. Posso ir lá? Vou lá, vou lá. Tá boa, tá boa. Vou lá, vou lá. Geisa Ruda. Vou dizer o seguinte. Não é mole, não. Não é mole, não. Não é mole, não. Vem cá. Bangu. Tem um desse pra mim lá, não? Polícia. Você deixou eu sozinho aqui. Você deixou eu... Você deixou eu sozinho aqui. Olha quem chegou do seu lado direito. É isso, garota. Começando a odiar você. Bebê eu aguento, bebê. Mas aqui bebe muito, mistura. E isso me dá muita complicação. Porque eu sou um cara muito doente. Né, mãe? Você sabe o quanto de trabalho eu te dei, mãe? Ericão! João, João. Bora te chamar Eric. Olha, já chegou. Já tá na porta, Eric. Tira o cabelo do olho. Tira, tira. Vai mostrar seu olho bonito. Aí, ó. Isso. Tá namorando, Pedrinho. Bebida não é Alzheimer, não. Beijinho aqui não tem problema. Entra. Eita, Laya. Isso é Brasil? Olha o barulho, amor. Eu já tô louco, japonês. Você não vem falar que eu tô louco. Você não vem falar que eu tô muito louco, não. Quero aí, c******. Ai, c******. Ai, c******. Ai, c******. Ai, c******. Ai, eu só peguei. Só peguei. Só peguei. Só está implícito. As crianças não sacam nada. Mas a gente saca. Ai, meu Deus. Vou cantar esta canción. Eu vou cantar esta canción. Com carinho de mi coração. A República Dominicana. La casa del merengue, la casa de la bachata Vou cantar Isso, sentar no teu colo, aí tá Eu sento no colo do Wallace Sentar no teu colo é a melhor coisa que tem Ele não percebeu que o Pedrinho tá bêbado, não percebeu Mulher, eu vou falar pra você Mulher é o bicho do demônio Quando ela quer f*** Quando ela quer f*** o cara Ela f*** Não, peraí, relaxa Eu falei seu nome? Sou mulher Obrigado, relaxa O Pedrinho não gosta de mulher, ele é gay Eu desejo boa sorte pra você Mas eu quero saber O que você acha da Copa do Mundo De um galvão bueno raro na Copa do Mundo É um excelente profissional Já trouxe muitas emoções pra todos nós que somos torcedores da vida É isso, é isso Ele não percebeu que o Pedrinho tá doidão Arrasou Tocou, companheiros, tocou, companheiros Tocou, companheiros, tocou, companheiros Tocou, companheiros É barrigo! Ele grita O Pedrinho tá muito louco, velho Mas olha, uma coisa a gente tem que reconhecer O Oliver é tão tapado Ele não percebeu que o Pedrinho tá maluco Abaça, abaça, abaça 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 É isso aí, Brasil Vai catar a cereça Uh! Eu entrevistei o Oliver Ele não percebeu que você tá louco Ele não percebeu Eu vou... Senta aqui Dá uma bebida Erika! Ai, Nicole Você tá na bestão Cadê a Paola pra cuidar da gente? A Paola A Paola é a nossa mulher Vem cá, senta aqui Pensa aqui Pensa aqui Eu digo, Marco Deu Pedrinho na p**** Ai, caralho Nicole Tá me machucando, Nicole C**** Ai, ai Ai, ai Meu olho Chegou bebida Ai, ai Ai, ai Não, amigo Não arrasa Uh! Ali! Good friend Na, na, na Nemazinho E o Carioca? Você vai comentar? Aqui, aqui, aqui Ai Uau, o Carioca tá ruim Meu tema, meu tema Saci, 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 meu tema Acorda, velho Acorda Alô, alô Acorda Eu mereço levar o troféu da Mauri Eu sou a única que tô boa Como é que é meu tema? Cantadas cretinas Cantadas cretinas Cantadas cretinas Vamos falar com o Eliezer Sobre as cantadas cretinas Eliezer 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 Cê tá bonito, cara Obrigado, lisonjeado, hein Aqui, Pedrinho, o Carioca Tá a introdução no Eliezer Quem? O Carioca Perguntou Tudo bom, Eliezer? Tudo ótimo aí Belos olhos azuis Eliezer Olhos azuis Toma Que Big Brother cê fez? Foi a edição 10, né? E a décima terceira Tem três edições? Não, parece que fez de duas Não, peraí For duas... Mentira Não foi uma só Eu me lembro de uma Que as minas chamavam ele de viado Aí é sacanagem Nossa, falou que as minas chamavam ele de viado, bicho Cê comeu a cacau, né? Claro que não, bicho Pô, comeu a cacau assim, ó Tudo passado, bicho O Carioca deu um rosto ali no Eliezer Não, não, não Mentira, de Ribeirão Preto Foi verdade Maico Ele tá regando pro assessor Cê ficou bom o tempo E foi a cacau Não, bicho, não Porra Maico Não, Maico Ele tá regando, gente Olha só, já Pode ser sua Ele tá chamando Maico Cê rega pra r hamorada Já pegou algum anlamorada minha Tá bom, vem cá, oh, 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 oh Eles deram, ó Beijo Eu acho em goste que ele caiu fira no c** быть big broz Ou você manda cortar a parada ou não vai rolar Ou você corta ou vai dar processo Não percebeu que eu tava doidão, véi Muito otário Vou falar uma coisa pra vocês Eu ganhei o troféuсударYeah Ganhou nada, Carioca Eu fui eu, panaca. Não falou em nenhum momento que eu tava ruim, né? Ganhei? Meu amigo! Eliezer não percebeu. Eu ganhei essa p***. Ô, Pedrinho. Se você não levantar, você não vai levar o Maurizumbo. Me falaram que eu ganhava o troféu. Eu ganhei porque o cara do Big Brother não percebeu. A Paula percebeu também que você tava ruim. Olá. Te amo. Desculpa, amor. Tô fazendo o nome disso na nossa... Eu ganhei o troféu, a Maurizumbo. Nicolau. Papai ganhou o troféu. Carioca! Que foi, Pedrinho? Semina. Obrigado, gente. Até semana. Até semana. Tudo bem? Tamo junto. Tchau.